E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, com esse vídeo aqui hoje eu vou propor aí um desafio para os parceiros aí do canal, não só os parceiros do canal, mas também mais algumas pessoas que eu converso assim quase toda mão, né? Que bom, então obviamente esse vídeo, né? No caso esse desafio ele vai para o Nick, o canal da Halcon Game, né? Parceiro aí do canal, o Fabio do canal Não Clique, né? O Guri Gaúcho, que é o Biru, parceiro aí também do canal, o Tyrant e o Jacked, né? Então esses aí, o desafio vai justamente para o pessoal aí que é parceiro lado a lado aí do canal. E como eu disse também não só para eles, mas também para o Samuel, né? Do grupo Jogo Limpo, também hoje conhecido como El Gordo, né? O nome do canal dele. O Dan White e o TBK, isso mesmo, o TBK lá, o Tabaco Games. Bom, galera, o desafio é o seguinte, vai ser nesse jogo aqui o Brawlhalla, né? Que é um jogo de luta, free to play, você baixa ele pela Steam, o jogo tem cento e poucos mega, é bem levinho, coisa de dois palitos, você baixa. E bom, como é que vai ser esse desafio? Bom, a gente vai jogar, a gente obviamente vai jogar no modo ranqueado, 1 vs 1, né? E obviamente o objetivo é o que? Ganhar a luta. Porém, as regras vai ser o seguinte, a gente vai jogar com o direcional invertido, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês onde que muda o direcional aqui, para poder fazer o desafio, tá? Que é ganhar uma partida no modo ranqueado do jogo. Bom, vocês vão ver aqui nessa ferramentinha aqui que é a opções, né? Aí aqui tem System e Contros, né? Vocês vão ver em Contros. Mas uma dica legal também para vocês aqui que forem fazer o desafio, não só vocês, mas você que é inscrito também do canal, quiser fazer e quiser que eu vá lá no seu canal e dê um like, enfim, vejo. É só deixar, né? Se caso você for fazer, o link na descrição desse vídeo aqui, beleza? Bom, então aqui no System, né? Vocês podem tirar a música, enfim, eu recomendo deixar mais ou menos do jeito que está aqui, né? E aqui onde está Player Names, eu recomendo deixar do jeito que está aqui. E aqui é HUD mais Waterplayers. O que que é isso? Vai aparecer o seu nome e do seu adversário. Isso ajuda para você não ficar meio confuso aí, com as cores do mapa, de fundo, enfim, durante a luta. E, bom, aqui, então a gente vai vir aqui em Opções, Contros, né? E vocês podem ver que tem aqui as configurações, né? Teclado A, teclado B e jogar no mouse, né? Mas esse desafio aqui é só vir aqui no caso, no teclado A. Aí vocês vão vir aqui, ó, mudar Controles, né? Change Controls. Aí, basicamente, você vai mudar a direção aqui, no caso aqui, está para a esquerda, você vai colocar direita. A direita, você vai colocar a esquerda. O Jump, mais a em Up, né? O Jump, no caso, é o Pulo, você vai colocar para baixo, né? E o Drop, que é o personagem DC rápido, você vai colocar para cima. Só isso. Só isso, mais nada. Ou seja, basicamente, esse é o desafio. Você vai inverter aqui os controles, né? Do direcional. O restante aqui, ó, o Quick Attack, que no caso é ataque fraco. O Heavy Attack, que no caso é ataque forte. E o Throw Item, que no caso é pegar o item, tá? E o Dodge, que é a esquiva, né? Que é um dos meios que você usa para poder se defender e tal. Você deixa da forma que você quiser deixar, tá? Você deixa da forma como você quiser deixar. E tem um detalhe, tá? Além de a gente jogar com o controle invertido, a gente não vai poder usar a arma também, tá? Ou seja, não vai poder pegar o item, né? Que tem, que fica caindo durante a partida. Então, depois de você ter mudado a direção aqui, você vem aqui em Aplicar. Daí, para você não pegar os itens, né? Por acidente e fim, você deixa isso aqui, ó. Desmarcado. O que é isso aqui? Esse Pick Up with Light Attack. Ou seja, o que é isso? Se você deixar aqui marcado, assim que você apertar o ataque fraco, aliás, o personagem, ele pega o item automaticamente. Então, como eu falei, como não vai valer a arma, não vai poder pegar item, né? Vai ser só na porrada. Então, você deixa isso aqui desmarcado. E pronto. Acabou. É só essa. É só essa as regras do desafio, tá? É o controle invertido, tá? Você ter o controle invertido aqui. E não poder usar item, ou seja, não pode pegar a arma, enfim. Então, agora, a gente vai partir para o Fight, né? E aquilo, o objetivo é, claro, ganhar a luta, né? Com o controle invertido e sem usar item, né? Mostrando aqui de novo, vocês vão ver aqui no ranqueado. E 1 vs 1. Aí, o personagem, vocês podem usar o personagem que vocês quiserem usar, né? Apertando aqui para o lado da direita, aqui, ó. Tá vendo? Tá indo para o lado esquerdo, porque, como eu falei, é o controle invertido. Então, vai ser um negócio bem doido mesmo, cara. Bom, vou aqui com o Baraz aqui. E vamos ver no que vai dar, né? Aí, já achou. Puta, velho. Vou jogar logo contra uma ida, cara. Nossa, mano. Esse negócio aqui vai bugar a mente de todo mundo na hora da partida, tá ligado? Caraca, mano. Como eu falei, não vale usar item, tá? Bom, vou pintar aqui. Filha da puta. Ah, tentou fazer o combinho ali, né? Filha da puta. É só na porrada. Não! Meu Deus, cara. É muito confuso essa merda, cara. Mas tá aí. Perdi de 3x0 aí. Pro malícia. Mas é isso aí que é a zoeira, galera. Perdi, obviamente. Cara, eu duvido alguém conseguir ganhar uma luta com o controle invertido e sem arma nesse jogo. Eu duvido, cara. E aquilo, tá? Tem que mostrar toda a configuração ali antes do início da luta, tá? Porque se não mostrar, não vai valer, cara. Entendeu? Então, galera. É esse o desafio aí, tá? Pra todos que eu citei aí, o pessoal que é parceiro do canal e para os outros que eu citei que não são parceiros, mas conversa aí quase toda a mão. Tá? Então, tá lançado aí o desafio aí. E vamos ver aí quem consegue ganhar aí, pelo menos, alguma luta ou pelo menos arrancar uma vida, né? Porque eu não consegui arrancar nenhuma vida. E olha que ainda peguei um personagem que tem defesa alta ainda. Mas é isso aí, galera. Então, tá lançado o desafio aí pra todos os parceiros e os outros nomes que eu citei aqui no vídeo. E se você também é inscrito do canal e quiser fazer esse desafio aí, pode ficar à vontade, pode fazer. E se quiser mandar o link aqui na descrição desse vídeo pra poder ir lá e olhar, enfim, ajudar no like, enfim. Também vou estar ajudando aí quem, se caso alguém que é inscrito no canal, enfim, tiver feito esse desafio aí. Então, galera, valeu, falou isso aí e fui. Tchau, tchau.